Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui para tentar chegar nos 4 mil troféus na nossa conta nível 9 E eu só vou parar de jogar quando eu conseguir essa façanha E é o seguinte, então a gente começou a gravar aqui, eu vou começar a jogar e eu vou trazer as melhores partidas pra vocês E a última partida quando eu conseguir chegar nos 4K, beleza? Então é isso aí, espero que vocês curtam o vídeo Lembrando, já deixa o seu like aí, se você é novo no canal já se inscreve aí também E é isso aí, bora pros 140 mil inscritos, estamos quase lá Me ajuda aí galera, compartilha esse vídeo, vambora Despacito, quando ela quer, ela vai cagar E aí Pierre? Pierre, Pierre, ajuda nós Pierre Vai Quando eu não saio com o coletor em campo, na mão, eu espero ele começar a jogar A gente bota uma mosqueteira aqui Vamos ver o que ele vai jogar agora Botamos aqui você Aqui você, beleza Nossa, a gente vai tomar um dano absurdo naquele cavaleiro, velho Vai, 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 vai filho, pelo amor de Deus Obrigado Tá, tomamos um dano, mas ainda conseguimos recuperar de boa Bora começar com o gigante nível 9 aqui atrás Bora jogar você aqui Bora jogar o mago elétrico aqui Bora jogar o cemitério aqui Tá, nem vou jogar, mano, nem vou gastar, vou deixar quieto lá Deixa, deixa morrer essa primeira investida aí que não foi lá aquelas coisas Então deixa ela morrer lá, vamos jogar aqui, ó Beleza Beleza Ô, louco, bicho Pelo amor de Deus Filhão, você já deixou eu uma vantagem alta de lixir, cara Não sei se vai adiantar muito pra você não, hein Bora aqui Beleza Ah, mano, como assim, cara? Cara Vai, 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 boa Boa, moleque Vai, moleque, vai, moleque Vai, moleque Vai, moleque Vai, moleque Uh Otário Yeah, moleque Essa virada foi top, hein Essa virada já mereceu o like de vocês, galera Na moral, mano, na moral Tapa na cara Vai, moleque Youtube peca Vai, 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 vai Hoje é 4K, hoje é 4K Boa sorte Boa sorte Coletor de Elite, tira aqui pra nós Vamos lá, vamos lá, vamos lá Ele vai vir com o Barbo de Elite Ele vai vir com o Barbo de Elite Pode contar Errou Não vai vir com o Barbo de Elite, não Beleza Já sai aqui, ó Corredor, ok Galera, eu acho que esse daqui vai dar bom, mano Acho que a gente vai conseguir ganhar esse daqui também Beleza Bora, 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 bora Tá tranquilo, tá tranquilo Por enquanto a gente tá numa vantagem de coletores Tamo indo de boas Por enquanto sem novidade Bora botar o Mosqueteiro aqui Bora botar o Mago Elétrico aqui Bora botar o Gigante aqui Bora botar o Cemitério aqui Beleza Boa, 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 galera Boa, galera Muito bem Vamos sufocar já ele Vamos sufocar já ele, mano Ah, não vai dar certo Tá Ó, 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 ó Beleza, beleza, beleza Ó o dano que a gente deu lá Tranquilo Beleza, já vamos pra três então, mano Vamos fazer o seguinte Bora botar mais um coletor aqui em campo Bora botar aqui o Exército Ok, Gigantão aqui atrás Mago Elétrico aqui Umas flechas AK Bora botar a Mosqueteira aqui Bora botar você aqui Bora botar outro Gigante AK Bora botar aqui Bora botar AK Uh, beleza Mais uma vitória pra nós Uh, beleza, 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 beleza Estamos chegando Estamos chegando Uh, uh, não liga não que eu tô meio retardado, mano Vambora, vambora Foco na missão Foco na missão Foco na missão Foco na missão Bora, Isaac Bora, Isaac Bora, Isaac Vai, vai Vamos lá, vamos lá Vamos lá De boa, de boa, de boa, de boa De boa, de boa Lembrando sempre que quando eu não Quando eu não Não sai com o coletor na mão Eu não começo a partida, mano De jeito nenhum Como eu sou Eu tenho muita desvantagem em cima dos caras Então eu espero eles atacarem Pra eu poder ver o que eles vão fazer Pra me defender Até Se eu tiver na vantagem de eles tiram Eu tomo a rédea e ataco Mas fora isso Eu não jogo E provavelmente o meu amigo também Não vai querer jogar, né Ah, vai amigo Demorou muito Eu vou jogar Vai, mosqueteiro aqui pra você então Executor Executor Ok Vou jogar uma gangue aqui Ok, gastou uma flecha Boa Mosqueteira matou o executor Mano, muito bom Muito bom Muito bom E pra maravilhosamente Maravilhar a minha vida Hum, ok Vamos fazer o seguinte aqui então, mano Vamos botar o cemitério aqui Que o cemitério vai dar uma confundida ali na criança Oh, obrigado, cara Você deixou meu gigante perto da torre, mano Obrigado Muito bom Beleza Demos um dano ali Por que que eu fiz isso, galera? Porque o Spark Fica um pouco lá Ele vai jogar provavelmente o gigante Se eu não tenho dúvida Joga a mosqueteira aqui Ah, sabe, ó Só que daí a gente tem o mago elétrico Pra conseguir calterar ali de boas Ó, joga aqui, ó Joga aqui você Joga aqui você Beleza Aí, ó Beleza Tranquilo, mano Tranquilo Nada Nada alarmante aqui para nós Bora botar mais um coletor em campo aqui Pra ver, ó E vamos fazer o seguinte Bora botar a mosqueteira aqui Agora a gente vai sair com tudo aqui pro ataque, ó Cemitério AK Obrigado, cara Você me ajudou de novo, mano Sei, cara Mas eu acho que esse cara tem uma Uma leve demência, mano Joga a mosqueteira aqui Joga você aqui E você aqui Com você aqui Beleza Já era, mano Já era Isso aqui é nossa Bom jogo Joinha Muito bom Mais um jogo pra conta, galera Mais uma batalha bem jogada Mano A melhor carta Atualmente do jogo, mano Pra mim Lembrando que é pra mim Disparado É o mago elétrico, mano Ele é uma carta muito chata Muito counter, mano Ele ajuda demais Tanto na defesa Quanto no ataque Absurdo, absurdo Bora, bora Bora o que pode ser a última, galera Bora o que pode ser a última Será que agora, lovers? Aí, ó Saímos com o coletor na mão Beleza Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Coletor de litírio em campo Ok Putz Ele vai vir com o corredor Ou lá Ou o bárbaros Tá bom Pode ser gigante também Mago elétrico aqui Vou ser AK Beleza Beleza Bora jogar aqui você Beleza Vai, 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 vai Beleza Beleza Igualamos o dano lá, galera Tranquilo Tranquilo que nem esquilo Conseguimos ali Tranquilo no dano Vamos jogar aqui você Toma aqui você É, ele vai levar lá minha torre Mas não tem muito que eu faça, não Beleza Vamos lá Tá, vou fazer o seguinte, galera Eu vou priorizar o coletor em campo aqui, ó Preferi priorizar o coletor em campo aqui Provavelmente ele vai jogar o barril, eu acho, ó Aí a gente defende aqui, ó Beleza Beleza, beleza Mano, eu vou investir desse lado aqui, ó Que eu preciso derrubar essa torre Provavelmente ele vai jogar exército É Beleza, jogou exército A gente joga a flecha aqui Pra derrubar aquela torre ali Porque a gente precisa igualar o jogo Beleza Igualamos o jogo A gente bota mais um coletor em campo aqui Hum Tá, ele vai vir pra três, mano Maldito Tá, vamos fazer o seguinte aqui, então Vamos segurar aqui Não era pra fazer isso Ok, beleza Tá tenso Yes Uh, valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu Valeu, valeu, valeu Ah, moleque, 4K, pelo amor de Deus Ihhh Papião Desafiante 1, moleque Meta alcançada nesse final de temporada aqui, ó Beleza A gente faltou... Quantos dias aqui, cadê? Termina em dois dias Provavelmente vocês devem estar vendo esse vídeo no domingo Mas eu gravei ele sexta-feira Então conseguimos bater a nossa meta de 4 mil troféus É, moleque Mano, eu vou mostrar pra vocês aqui, pra vocês verem Não teve muito corte Eu acho que eu vou botar todas as partidas Não sei ainda Mas, ó, vocês podem ver Deixa eu ver Quando eu comecei a jogar aqui Quanto tempo eu tô gravando Essa daqui, ó Foi essa daqui que eu perdi Foi a única que eu perdi Perdi de 2x0 Depois eu ganhei 2x1 3x0 1x0 E a última, 2x1 Eu só não devo ter botado a derrota O restante eu devo ter colocado todas pra vocês verem aí E chegamos aos 4 mil troféus no nível 9, molecada É isso aí Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Foi muito, muito da hora Foi bem difícil Comenta aí qual meta vocês querem que eu tente alcançar nesta próxima temporada E é isso aí Até o próximo vídeo É nóis, galera Fui! E não esquece de compartilhar esse vídeo, hein Uh!